Nós pedimos uma investigação, ojalá que... Roger Pinto Molina responde a mais de 20 processos na Bolívia, inclusive por corrupção e crime ambiental. Mas o senador, que faz oposição ao presidente Evo Morales, alega ser perseguido político por ter denunciado suposta ligação de integrantes do governo com o narcotráfico. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil informou em nota que vai abrir inquérito sobre o caso e tomar medidas disciplinares e administrativas em relação ao diplomata Eduardo Saboia. Já Saboia explicou que optou por assumir o risco de ajudar a retirar o senador da Bolívia por considerá-lo um perseguido político. O diplomata também disse que Molina passava por sérios problemas de saúde causados pelo isolamento na embaixada. O embaixador Antônio Patriota ficou dois anos e oito meses como ministro das Relações Exteriores. Agora ele vai assumir a representação do Brasil na ONU, cargo que era ocupado por seu substituto. O novo ministro de Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, é reconhecido como um bom estrategista de política internacional, especialmente nas áreas de meio ambiente e energia. A expectativa é que o novo ministro tome posse até sexta-feira para participar da Cúpula da União dos Países Sul-Americanos, que acontece nesse fim de semana no Suriname. Abertura Abertura